Basta confiar A sua fé firmar Pois tudo ele pode fazer Não depende de ocasião Ele é soberano Se importa com os humanos Mas tudo ele tem a solução É por isso que outra vez afirmo Sem medo de errar Vai terminar Quando tem seu tempo e um momento O seu é agora Ele ama você E de você não desistir Tente entender Que a porta pra você Deus abriu Ele ama você E de você não desistir Tente entender Que a porta pra você Deus abriu Não depende de ocasião Ele é soberano Se importa com os humanos Tudo ele tem a solução É por isso que outra vez afirmo Sem medo Sem medo de errar Vai terminar Tudo tem seu tempo e um momento O seu é agora Uma nova história Uma nova história Ele ama você E de você não desistir Tente entender Que a porta pra você Deus abriu Que a porta pra você Deus abriu 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 A porta para você A porta pra você pasarei A porta pra você Ô